Vou tacar fogo nesse balão, e vou descer pro bailão Com a pita do Mengão, que é mídia Parece o cadão no condição, eu não tô sozinho não Eu tô com o mano, DJ, DJ Braga Tu sabe bem como é o ritmo, sequência da Braba Foi nóis que lançou, chama as amiguinha que vai dar calor Tá calor, joga me provoca, que eu te salvo Vai, Alves, manda pra safadinha Falta fogo nesse balão, e vou descer pro bailão Com a pita do Mengão, que é mídia Parece o cadã, no condição e não tô sozinho não Eu tô com o mano, DJ, DJ, DJ buddy Tu sabe bem como é o ritmo, sequência da Braba Foi nóis que lançou, já faz ag thereby E o que você quer? Imagina que serve vídeozinho pra desquitórios Obrigado